A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos se o Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Confira agora as principais notícias do Brasil e do Mundo na Lagoa TV. A última atualização da lista de empresas autuadas por trabalho escravo no país produzida pelo Ministério do Trabalho terá cinco nomes de empregadores que operam no Rio Grande do Sul. As propriedades denunciadas são de Lajeado, São Francisco de Paula, Rio Pardo, Caxias do Sul e Doutor Ricardo. Veja mais em osul.com. O Rio Grande do Sul receberá 153 profissionais para atender no programa Mais Médicos do Ministério da Saúde, que destina médicos para suprir a demanda de postos de saúde das regiões mais carentes do país. E mais cinco de um edital extra. Os outros são distribuídos em 92 cidades do Estado. Veja mais em jornaldocomércio.com. Um parecer desfavorável às contas do governo José Vosartori durante o ano de 2016 no Rio Grande do Sul foi entregue na sexta-feira pelo Ministério Público de Contas no Palácio Piratini. O documento aponta, entre muitos tópicos, que a administração estadual não apresenta plano de ação voltado ao equilíbrio fiscal, além de infringir dispositivos constitucionais e legais, criar obstáculos ao controle externo da receita estadual e irregularidades na Lei de Diretrizes Orçamentares e na Lei Orçamentária Anual. O processo de contas do ano passado será analisado na próxima quarta-feira pelo Tribunal de Contas. Veja mais em sul21.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com. Legenda Adriana Zanotto